De volta ao programa Terceira Visão, fantasticamente falando com Cristina Abrito, diretora da área de Relações Externas, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui falando o que é a vida para você. E as pessoas, muitas delas, que não valorizam aquilo que elas têm e querem cada vez mais por aquele sentimento ou porque estão ansiosos demais, acabam cometendo, inclusive, suicídio. É verdade. Isso, infelizmente, é um mal que cresce no mundo. Pelo que falamos antes, não é? Dos desenganos, das ilusões. As pessoas que vivem acreditando nessa materialidade, esquecidos, esquecidos temporariamente de que são espíritos na carne e não carne. Elas, muitas vezes, se desesperam e, no meio de um desespero, não vem outra saída, senão a porta enganosa do suicídio, onde nós saímos de um problema e entramos num pesadelo. É um pesadelo temporário, nós sabemos que não existem penas eternas, mas é um pesadelo com repercussões profundas na nossa próxima encarnação. Então, uma pessoa que está, e por mais incrível que pareça, muitas pessoas acham que os espíritas ou os espiritualistas não se suicidam por saber das questões da espiritualidade, mas, no momento de desespero, existe toda uma falta de razão. Muitas vezes, a razão se ausenta e a pessoa não consegue pensar, muitas vezes, em outra coisa e o desespero se torna uma ideia fixa. Ou seja, podemos nos colocar em situação de risco. Qualquer um de nós pode se colocar em situação de risco. E a gente precisa estar atento, muitas vezes, dentro do nosso lar. Nós temos um jovem, nós temos alguém que está desempregado, nós temos alguém que descobriu uma doença e tem uma dificuldade ou está desencantado no setor amoroso e começa a falar frases de desestímulo. Eu não aguento mais, está muito difícil, do jeito que está não pode continuar. Nós precisamos ouvir. Isso já é um chamado, isso já é um pedido de ajuda. E muitas vezes acontece, a pessoa diz, mas a pessoa não disse nada. Nós precisamos parar. O que estamos falando? Estamos muito acelerados. E muitas vezes não ouvimos a pessoa que convive conosco. Temos, às vezes, mais atenção para quem senta do nosso lado no ônibus, do que aquela pessoa que está ali no nosso lar. Mas você não acha que as pessoas, elas deixam de ouvir os próprios que residem ali, exatamente pela carência, precisa dar atenção para o desconhecido, para o outro, naquela ansiedade de fazer amigos, de cativar, porque ele está se sentindo, na verdade, prisioneiro de si mesmo, ou porque não recebe estímulo em casa e precisa de que alguém olhe para você e dê uma palavra, um segundo de atenção e estímulo. Tch 정도? Tch grados de 4 milímetros Tch. 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 Tchin. Tch. 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 Dentro de casa, talvez pela própria intimidade, todo mundo quer, todo mundo quer receber. E dentro de casa nós vamos ter um grupo familiar que muitas vezes traz companheiros de longas histórias juntas. Então é muito mais fácil ter uma disponibilidade para alguém que eu não conheço, não tenho nenhuma história negativa com essa pessoa, do que aquela pessoa que está ali dentro da minha casa, que a providência divina permitiu que estivéssemos juntos para nos rearmonizarmos. Mas nós temos as nossas dificuldades e as nossas resistências. E se estivermos desatentos, podemos dizer, eu quero proximidade com essa pessoa. E nos tornamos, infelizmente, quantas vezes vemos isso atualmente acontecer, estranhos morando dentro da mesma casa. Com laços familiares e consanguíneos, mas totalmente desconhecidos uns dos outros. Porque um está vendo TV, um está no computador, o outro está no Facebook e todo mundo lá mergulhado e isolado. Hoje, na verdade, as pessoas estão cada vez mais distantes exatamente pelo Facebook, pelo computador, pelo celular. Você concorda? São os mecanismos de fuga. Eu tenho uma boa razão para não poder te atender agora. Eu tenho que fazer alguma coisa antigamente, né? Eu tenho que atender uma outra situação. Hoje nós temos dentro de casa esse mundo virtual que nos chama. E muitas vezes nós nos acomodamos, porque é bem melhor dar atenção àquilo ali, do que a um problema que me exige, que me cansa. Nós sabemos, né? Todo dia ter que falar aquilo e ter que exercitar, dar de si e não receber. Porque nós vivemos muito isso dentro da realidade de casa. Mas esse não é amor? Você falou tanto aqui de amor que é um grande desafio na nossa vida. O que é a vida para você? Nós poderíamos fazer essa mesma pergunta. O que é o amor para você? Amor é viver. Viver é amar. A verdadeira vida com significado. Mas isso exige. Exige. E nós não somos vítimas. Em nenhum momento somos vítimas. Somos, sim, beneficiários da bondade de Deus. Que nos permite vivermos situações difíceis para crescer. E como nós estamos falando de amor, de dar e de receber. Porque o amor é o maior desafio dentro da nossa vida. Porque as pessoas hoje já não sabem mais o que é amor. O que é se doar. O que é compreender. Como que você, dentro de todos esses ensinamentos, como você percebe a eutanásia hoje? Amor ou não? É uma coisa interessante porque muitas vezes eu digo assim, eu não aguento mais ver o outro sofrer. Mas eu não aguento mais sofrer porque quem eu amo sofre. Então eu estou querendo libertar o outro. Ou eu estou querendo me libertar da dor de quem eu amo, ver quem eu amo sofrer. Todos nós temos um percurso a ser percorrido. Aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte. São interrupções. Interrupções impostas pela nossa incúria, pela nossa, vamos dizer assim, impulsividade em resolver brevemente coisas. E não termos não apenas a paciência, queridos telespectadores e amigos do Terceira Visão, mas também fé. Fé. Existe uma grande estrutura que patrocina a nossa estada aqui, que nos acompanha de perto e a gente às vezes diz assim, eu amo, mas não recebo nada em troca. E nós temos amigos invisíveis testemunhando o seu amor por nós e dizendo, mas eu estou aqui, eu estou aqui te estimulando, eu estou aqui do teu lado sempre. Mas nós dizemos o quê? Eu não vejo e se eu não vejo não conta. E aí vamos lembrar dos nossos irmãos deficientes visuais. Eles não veem. No entanto, eles têm o seu amigo cão guia, que eles não veem, mas eles depositam toda a fé e confiança plena. E aquele ser que não é sequer um ser humano, não é? Deposita o seu amor e a sua dedicação e eles fazem uma excelente parceria. Quando a gente aprender a fazer isso com o nosso anjo guardião, que maravilha será estar encarnado, não? E daqui a pouquinho a gente volta falando com você ainda sobre os amigos invisíveis.